Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quantos estão felizes por ter Jesus na sua vida? Graças a Deus. Queremos louvar a Deus por esse dia, por essa oportunidade de estar aqui com a igreja, com os irmãos. Se você tem a sua Bíblia aí, abra ela no livro do profeta que foi lido agora há pouco, no capítulo 33. Você vai abrir ela no capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículos do 1 ao 6. O título é O Vaso do Oleiro. O texto diz, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel, você diz amém. Baseado nesse texto, eu gostaria que você repetisse o tema desta palavra comigo. O segredo da resiliência do vaso. O segredo da resiliência do vaso. Muito bem. Nós queremos, baseado nesse tema, o segredo da resiliência do vaso, trazer quatro pontos dentro do livro de Jeremias, que vai do capítulo 1º até o capítulo 33. E primeiro, para quem não tem afinidade com essa palavra, a palavra resiliência, a sua etimologia, bem a origem da palavra, significa aquele que é lançado para fora de uma carroça e volta no mesmo instante para dentro. Uma explicação mais fácil é se recobrar após um golpe. Após levar um soco, você se levanta imediatamente. Então, o resiliente é aquele que tem uma resistência em meio às lutas. Quem pode dizer amém por isso? Então, a provocação desse texto é o seguinte. Por que nós não paramos? Por que nós somos testados, provados, passamos situações que até dizemos, eu quero contar porque isso foi incrível o que Deus fez. Por que nós temos um inimigo de nossas almas que quer a nossa morte, nos triturar, e às vezes até inimigos, seres humanos, e a gente não para. Sempre nós estamos aqui para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Então, qual é o segredo de nós não pararmos? Qual é o segredo da resiliência do vaso? Porque ao invés de você murmurar e desistir, você abre a boca e louva ao nome do Criador, do Deus Todo-Poderoso. E o segredo está nas Escrituras. E em especial no livro de Jeremias, o próprio nome Jeremias, que está lá o significado no capítulo 33, significa, Deus estabelece. O relacionamento de Deus com Jeremias, da parte de Jeremias, era uma crise. Porque toda a oração de Jeremias, ele ouvia a palavra, não. O relacionamento de Deus com Jeremias, era baseado em, faça a minha vontade e fique calado. Tudo o que Jeremias orava para Deus, dizendo, as tuas palavras na minha boca, são uma vergonha. Eu não quero mais pregar. Eu não quero mais fazer isso. Mas ele sempre obedecia e fazia a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é soberana. E ela está acima da nossa vontade. É por isso que no final da nossa oração, depois de pedirmos tudo que nós desejamos a Deus, é preciso também nós abrirmos a nossa boca e dizer, seja feita, porém, a tua vontade. Quem tem coragem de dizer isso, diga amém. Então, a primeira coisa, por que nós não paramos? Por que nós somos resilientes? Simplesmente porque Deus nos chamou. No capítulo 1º de Jeremias, Deus diz a Jeremias, antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci, te consagrei, te separei, e as nações te dei por profeta. E o próprio Deus, que não mascara as situações, ele diz a Jeremias, que eu vou te enviar para plantar, mas também para arrancar, para edificar e também para derrubar. Deus está falando da sua palavra, que arranca quem não quer andar nela, mas que planta e estabelece aquele que quer andar nela. O relacionamento de Jeremias com Deus era uma crise, mas o próprio nome de Jeremias diz, eu te estabeleci. Então, ser estabelecido por Deus é estar fixado aonde? no lugar e da maneira que Deus quer que nós estejamos. Eu já vou liberar a primeira para você. A primeira coisa, sabe por que você não desiste? Sabe por que você não cai? Sabe por que o diabo não te alcança? Porque quem te chamou é maior do que o diabo, quem te chamou é maior do que a tua fraqueza, quem te chamou também te estabeleceu, e é por esse motivo que você não cai, Deus não desiste de você, e a cada dia que passa, a coisa vai ficando maior, porque Deus está no controle de tudo. Então, a gente não para, porque Deus nos chamou. Quem é que tem vontade de vir para cá para servir a Deus? Ninguém. Então, Deus olhou para você e disse, eu chamo você. A Bíblia diz a respeito de Cristo que, e Ele chamou aquele que Ele quis. Então, não se ajeite muito não, porque Deus não chamou você por nada não, é só porque Ele quis mesmo. A segunda coisa, por que nós não paramos? Porque a vida de Jeremias era cercada de inimigos, o tempo todo. E o próprio Deus disse, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. E por que nós não paramos? Segundo, porque Deus nos protege. Veja que o alvo de tudo, o motivo da nossa resiliência, e o segredo dessa resiliência, não é nada ao nosso alcance. É aquilo que é invisível. É aquele mesmo Deus, que Jesus Cristo olhou para Caifás, depois da pergunta, tu és o Messias? E Jesus Cristo disse, eu o sou. E vereis o Filho de Deus, descendo à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Sabe por que Jesus não para? Porque tudo na boca de Jesus, é para glorificar a Deus. Sabe por que nós não paramos? Porque inimigo tem muito. Mas nós não paramos, porque tem alguém que nos protege. Porque aquele que habita no esconderijo, descansa na sombra. Porque aquele que tem Jesus no barco, a onda pode vir. Mas nós chegaremos lá do outro lado, porque quem nos ajuda a velejar, se chama Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Jeremias era cercado de inimigos. Cercado de inimigos. Tinha um profeta que pegava no pé dele o tempo todo, até que ele se irritou, e profetizou que ele iria morrer, ele morreu mesmo. Depois, Pazú, o presidente do templo, Jeremias capítulo 20, deu um soco no queixo de Jeremias. Prendeu Jeremias no sepo, e mantinha Jeremias com pão e água a noite toda. Pão e água, podemos interpretar que é mais ou menos assim. Jeremias é teimoso. Ele não para, não. Mas nós vamos entristecer ele, para ele desistir desse ministério. E essa é uma das armas do inimigo. Ele já está sabendo que não pode parar você, porque você tem um chamado, e quem te protege é maior do que o universo. Aí ele fica tentando arquitetar, então vamos entristecer. Vamos tirar a alegria de cantar, de pregar, de fazer a obra, de estar na casa do Senhor, de vestir o ternozinho, de servir a Deus. Vamos trabalhar para tirar a alegria. A pão e água, vamos humilhar Jeremias. Contemporâneo de Jeremias, tinha uma profetisa chamada Ulda. Aí os líderes de Israel disseram, vamos consultar quem? E Jeremias, bem pertinho, porque ele ficava na porta do templo. Ela disseram, vamos perguntar a Ulda, lá na periferia, ela morava. E quando eles chegaram lá em Ulda, que perguntaram, tem alguma palavra do Senhor aí? Sabe o que ela disse? Ela disse, o fogo da ira do Senhor se acendeu e não vai se apagar. Essa frase Jeremias está dizendo todo dia no templo e ninguém escuta. Ninguém honra o profeta Jeremias. querem desprezar a palavra da boca do profeta Jeremias. Mas não se preocupe, está sendo perseguido e desprezado, nenhuma palavra de Deus da tua boca cairá por terra. Porque quem fala não é você, quem fala é Deus. E se Deus te usa, não se preocupa não, porque Deus vai mostrar ao céu, à terra e ao diabo, que quem te usa é Ele, quem te ungiu é Ele, e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. Então se alegra, você não vai cair, não vai desistir, não vai esmorecer, não vai ficar de cabeça baixa, porque quem te protege se chama o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. A gente é resiliente, primeiro, porque quem nos chamou foi Deus, segundo, porque quem nos protege foi Deus, é Deus. No outro dia, Pazú diz, solta Jeremias lá, achando que Jeremias desistiu. Quando soltaram Jeremias, ele volta para a porta do templo de novo, todo quebrado, e diz, assim diz o Senhor. E eu quero dizer aqui aquilo que Deus escreve no meu coração, Deus contempla a perseverança, perseverança, perseverança é algo lindo na vida de um servo de Deus. Sabe o que é perseverar? Não dá mais para andar, mas eu vou andar. Não tem motivo para adorar, mas eu vou adorar. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O contexto improvável é onde sai o verdadeiro perseverante. Porque não há perseverança quando tudo está bem. Perseverança é quando não dá mais para ir. Quem é perseverante aqui nessa noite? Levanta. Jeremias, ele tem a palavra de Deus. E eu vou entrar no terceiro ponto. Mas todos nós, todos nós, na nossa caminhada, em algum momento, nós nos enfraquecemos. Todos nós. Todos. Jeremias também se enfraqueceu. Talvez você não leu, mas no capítulo 15, Jeremias cansou do ministério. Moisés cansou, Paulo cansou, muita gente cansou. No capítulo 15, Jeremias não aguentava mais pregar tanta palavra dura. Se você conferir o capítulo 19, versículo 1, depois do 10 e 11, você vai ver que Deus pede para Jeremias chamar a liderança de Israel, levar um vaso que ele comprou lá na olaria do capítulo 18, quebrar o vaso e dizer para o povo, Deus vai quebrar vocês. É uma mensagem dura. Jeremias não aguentava mais essas coisas. Ele disse, eu desisto. Eu não prego mais. Aí ele se desvia. Sabe quem aparece para renovar Jeremias? O Deus de Jeremias. Todas as vezes que você cansar, e eu acredito que tem gente cansada aqui hoje, mas você vai sair diferente, fortificado pela palavra do Deus Todo-Poderoso. É de praxe, é de praxe, vai sair diferente da maneira que entrou. Por quê? Porque a palavra foi pregada. Deus está aqui para renovar as tuas forças. Deus está aqui para te estabelecer. Porque ele te chamou, ele te protege e ninguém vai tocar em você. A prova de que Jeremias se desviou. Versículo 19 do capítulo 15. Deus disse para ele, se tu voltares, eu te trarei. Se apartares o precioso do vil, então serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, os falsos profetas, mas não torne tu para eles. Então Deus está dizendo a Jeremias, pregue para o povo se converter, não se desvie não. Não é para você parar, é para pregar que eu posso todas as coisas para que você ganhe almas para o meu reino. Que negócio é esse de desistir? Deus te chamou para uma grande obra e a obra ela é maior do que a tua fraqueza. Jeremias se enfraqueceu, mas Deus se manifestou para renovar Jeremias, coisa que ele está fazendo com você aqui nessa noite, renovando as tuas forças para você caminhar forte na presença de Jesus. Tanto é que no capítulo 17 ele diz maldito homem que confia no homem, ele está dizendo dele mesmo. Aí no capítulo 18 ele está renovado, então vai comprar um vaso. Significa simplesmente vá buscar a mensagem porque a mensagem não é produzida no YouTube, ela é o chão, joelho no chão e a Bíblia é aberta. Não é fazendo cópia de ninguém, é a Bíblia é aberta. Aí ele vai na feira sem dinheiro porque pregador não tem dinheiro. Então ele passa o vaso no cartão. E aí onde vem a palavra que o pregador Mateus citou que é a palavra sincero. Jeremias era sincero. E quando ele estava fraco ele dizia eu não aguento mais. Está difícil. E a palavra sincero ela vem da venda de vasos. Quando o vendedor de vasos não era honesto ele vendia os vasos rachados. O vaso pendia rachava e ele colocava lá para vender. Só que antes de colocar ele passava cera na fresta na rachadura. Cera lixava e colocava lá. Parecia que o vaso era bom mas estava rachado. Daí onde vem aqueles que sabiam dessa tramóia diziam eu quero um vaso. mas um vaso sem cera. Daí onde vem a palavra sincero. Então aquele que é sincero mesmo estando rachado diz Deus eu estou rachado eu não quero ficar com cera não me renova completamente me desfaz e faz um vaso de novo Deus não te faz com remendo não quando precisar Deus te desfaz completamente te humilha completamente te acaba completamente mas depois te faz um vaso novo na presença de Jesus porque o conteúdo que está dentro de você não pode vazar por isso que você tem que ser completo na presença de Deus glória a Deus Deus não nos fez para rachar Deus nos fez para perseverar porque a gente não para porque Deus nos chamou porque ele nos protege porque nós somos fracos porque nós somos fracos sim porque o fraco é aquele que é dependente de Deus a Bíblia diz diga o fraco eu sou forte porque quem é fraco tem uma dependência e é por isso que você está aqui quem pode dizer amém por isso sabe por que você está aqui porque você é fraco existe uns crentes que acham que ser forte é ser briguento eu sou crente forte quem mexer comigo esse é fraco crente forte é aquele bem-aventurados os mansos e os pacificadores glória a Deus mas para mim finalizar o texto que foi lido quarto ponto porque nós não paramos qual o segredo da resiliência de nós como um vaso no texto Israel é um vaso em outros textos da Bíblia nós também somos um vaso segundo as corintes capítulo 4 porque nós não paramos porque Deus nos leva até o nosso limite para que nesse limite nós venhamos a fazer uma coisa lá do capítulo 33 Jeremias continuou seu ministério renovado por Deus quando chega no capítulo 33 mais uma vez no poço mais uma vez preso mais uma vez humilhado e ele vai aprender uma coisa tremenda com Deus não tem canto para sair Jeremias está preso mais uma vez aí quem aparece de novo Deus aí Deus aparece para Jeremias e diz Jeremias é como se ele estivesse olhando para baixo Jeremias clama a mim aí eu vou te responder Deus dá uma receita muito boa para Jeremias Jeremias não tem saída olha para cima porque o lugar que tu está a saída é para cima se tu clamar a mim eu vou revelar coisas grandes e um detalhe coisas ocultas e que tem muita gente que nem sabe Deus está dizendo para Jeremias tu não para porque tu tem intimidade porque eu te levo até o limite e eu te ensino olha para o céu Jeremias olha para mim Jeremias porque enquanto tu clama enquanto tu se humilha eu abro o céu e revelo o profundo e o escondido e te estabeleço na minha presença Jeremias olha a receita aí que você não para você não para porque você sabe a quem você deve gritar tem hora que a gente não tem saída mais parece que muitas pessoas demoram a entender que a saída é Cristo Jesus você não está aqui porque você é experiente tem tantos anos de evangelho isso não vale de nada você está aqui porque tem alguém grande que mora dentro de você e não fique com medo não o mundo está terrível o diabo te odeia mas Deus vai te sustentar até o último dia da tua vida até o último fôlego da tua vida tu vai estar na presença do Deus Todo-Poderoso glória seja dada ao nome de Jesus há vários anos atrás eu estava como um vaso rachado entrei num culto não sei se os irmãos conhecem chamado circo de oração estava sentado lá atrás estava tão atribulado e triste aí eu disse uma frase que Deus ficou meio bravo eu disse Deus a partir de hoje é só decadência não dá mais não e eu já ia me levantar para ir para o trabalho de quatro horas eu saia do circo de oração e ia para o trabalho eu disse não dá mais não e a irmã que estava no microfone ficou brava cheia do Espírito Santo e disse receba renova aí agora em nome de Jesus e eu comecei a me tremer todinho e fui para o trabalho me tremendo renovado quando chega o teu limite Jesus se revela como Deus que renova nós queremos profetizar nessa noite receba o renovo que você precisa aí em nome de Jesus receba aí um abraço de Jesus porque tu não tem força mas nessa noite a força de Deus está saindo do céu e tu vai caminhar vai andar vai perseverar não vai desistir vai servir a Deus alegre porque quem te chamou é grande quem te chamou te sustenta quem te chamou te protege e na hora da fraqueza é Ele que te levanta que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe